Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal Pra quem tá chegando aqui hoje, muito prazer, eu sou a Simone Aline Se você ainda não me conhece nas outras redes, aqui no box de informações tem todas elas pra você seguir Se você ainda não me segue, segue lá E já faz um tempinho que eu mostrei lá no meu stories Um recebido Que foi uma ring light lenda Com as minhas iniciais, uma ring light personalizada Então assim, ela é divina, ela é toda rosa, toda cheia de glitter Ela é linda, 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 linda Eu fiquei assim, uau, sabe, quando eu recebia E eu tava doida pra fazer esse vídeo, pra mostrar isso pra vocês Gostei pra comprar as minhas lâmpadas, né, porque são 10 lâmpadas Justamente pra fazer esse efeito assim, ó Essa luz que vocês tão vendo, sabe Nossa, as fotos ficam lindas, né Todo mundo repara, nossa, a bolinha no olho, né Fica realmente assim, muito diferente Fica muito diferente, fica mais bonito Fica mais bonito, né E eu queria mostrar isso pra vocês Tava doida pra colocar logo as minhas lâmpadas Pra conseguir mostrar isso pra vocês Maridão, tá aqui atrás da ring light Vem, maridão, vem mostrar Vai mostrar pra vocês como é que ela é E depois eu vou mostrar em detalhes, tá Com ela desligada pra vocês verem Lógico, né, porque a luz, uau, é um holofote A minha ring light, ela prende no tripé da câmera, né Então ela é super fácil de você colocar Aí você prende o celular, como vocês tão vendo aí O celular dá pra você tirar várias fotos assim Lindas, né, porque a iluminação é realmente assim Fantástica A luz faz toda a diferença na imagem, né Tanto da foto quanto do vídeo, lógico Agora eu vou desligar ela, ok Vou acender a outra softbox pra vocês verem Como é que ela é Quero mostrar pra vocês como é que ela ficou com a minha lâmpada Porque assim, eu mostrei pra vocês assim que ela chegou Lógico, né, e eu tava doida pra mostrar ela funcionando Pra vocês verem realmente assim, a diferença que faz Ah, já desmontei aqui a ring light Ó, ela já está aqui em cima da minha cama Não reparem a bagunça Dia de gravação é assim mesmo, né, gente Ó, aqui tá o meu tripé Ó Virei, ó, pra mostrar pra vocês Tripé Ah, isso daqui deve ser o modelo dele, né Então É o meu tripé Ele fica bem maior, ó Tá vendo? Ele cresce bem E aqui nessa parte, ó A parte que a gente prende Na câmera Ó Essa parte aqui é a que a gente prende na câmera E aí coloca aqui em cima, né Pra gravar Essa parte aqui é a que a gente prende, ó Na ring light também Aqui como é que ela é Ela prende aqui, nesse acessório do tripé Tá vendo? E aí encaixa aqui no tripé Pega e encaixa Aí ela fica presinha aqui em cima, ó Aqui, ó O encaixe dela é pra tripé De câmera Ó, deixa eu virar Ela tem um encaixe Pra colocar aquele suporte de celular Pra gente tirar foto Como vocês viram aí na filmagem, né? Pra gente tirar foto E gravar, né? E aí ela dá aquele super efeito Aquela super iluminada Junto com isso A Ana mandou ainda um kit Olha que kitzinho mais lindo Um kit Que tem também na Eternart É um aromatizador de ambiente Ó, vem com a madeirinha, né? Você abre aqui a tampinha Eu ainda não tô usando nada Porque eu queria mostrar Queria primeiro mostrar tudo Pra depois usar Olha, olha que mimo, gente Hum O cheirinho de tudo é delicioso Ana, eu amei os mimos Muito, muito, muito obrigada Pra quem se interessou aí Pela ring light Aqui no box de informações Tem todas as informações Redes sociais Tem tudo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí Os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo